Aconteceu mais um grande Smackdown Live e os principais resultados desse show você confere agora aqui. No show dessa semana iríamos ter um grande combate de Duff Ziggler contra o mascarado Rey Mysterio. Entretanto, antes mesmo de a luta começar, Duff Ziggler resolveu dar uma surra em Rey Mysterio, impedindo que ela acontecesse. Porém, na sequência apareceu o Superstar Ali para representar Rey Mysterio no combate. Mas de pouco adiantou, já que ao final da luta Duff Ziggler conseguiu sair com mais uma vitória. Também nesse show do Smackdown Live tivemos mais um Kevin Owens Show, dessa vez um tanto diferente. Kevin Owens chamou seu adversário de domingo Shane McMahon para propor mais uma estipulação em sua luta. Ele propôs que se caso Shane McMahon seja derrotado, ele sairia do seu cargo na WWE, entretanto o comissário recusou. Na sequência, Elias e Shane McMahon tentaram partir para a briga contra Kevin Owens e acabaram levando a melhor. Shane McMahon conseguiu esmagar Kevin Owens na mesa dos comentaristas e ainda o acertar na cabeça com a cadeira. Também nesse Smackdown tivemos a presença de outro canadense, Sami Zayn, para novamente desafiar Alistair Black. E Alistair Black na sequência apareceu e aceitou o desafio de Sami Zayn, mas não para o Summer Slam e sim para aquele show. E ao final da luta, Alistair Black, apesar de ter tido certas dificuldades, conseguiu sair vitorioso. E no evento principal, estávamos tendo um combate de Dan O'Brien e Eric Roa contra Big E e Xavier. Entretanto, a luta acabou sendo encerrada por desqualificação após Dan O'Brien e Eric Roa utilizarem o objeto. Na sequência, foi mostrado no telão o Roman Reigns indo no backstage ir falar com o superstar Bunny Murph. O mesmo disse que viu nas gravações a presença de Murph no backstage e perguntou para ele quem estava lá. E depois de dar uma surra em Murph, o mesmo se convenceu de dizer que quem estava lá naquele backstage era Eric Roa. Chamou a atenção o fato de Daniel Bryan ter ficado surpreso, aparentemente demonstrando que não sabia de nada. E foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui!